Você é burro cara, que loucura, como você é burro Voltando aqui outro dia, outro dia, é o seguinte, como eu falei pra vocês, eu tenho que comprar um carro novo, tá ligado? Eu tô querendo comprar um golzinho quadrado, mano, eu quero ver se alguém por aqui, véi Ninguém aqui tem golzinho quadrado, até agora eu não vi um, véi Um golzinho quadrado, deixa eu ver com esse cara dançando ali, véi, ixi Ixi, já meteu o louco ali, macho, deixa eu ver com esses caras aqui Aí, mandagem, tranquilidade aí, tranquilidade aí, mano Opa, tá aí, meu mano Beixe, pergunta aí, meu mano, você não tá afim não? Tô afim de um carrinho quadrado aí, não tem não? Um golzinho, tô vendendo aí não? Mano, a questão é a seguinte, eu tô vendendo aqui um produtinho que vai te deixar legal aí na cidade, mano, você não tá afim não? Pai, já tô bem legal já, mano, ficaria mais legal com um quadradinho, véi Rapaz, não tem um quadrado não, mas tem um carro top aqui, chega aí Chega aqui, chega aqui, calma Não, de boa, então a gente vai lá, a conversa aqui contigo, mano Porque a questão é o seguinte, mano, eu tô com umas peças aí também, se você tem interesse Na real, eu tô querendo um carrinho mesmo, mano, tá ligado? Só o que só, você quer? Colcar um golzinho quadrado Aí, ó, aí, ó, aí, ó Aí, não, mano, esse carro aí eu tô ligado, tá ligado Eu tô querendo mesmo um golzinho, velho Aí, eu tinha um cara com um carro só na mineração, lá Um golzinho aonde? Ele tava tentado em vender, lá na mineração, lá Um golzinho branco, o cara tava no Aí, cabelinho, velho Você não tem interesse no Ford Poco, não? Ah, só golzinho, mano Tá querendo comprar carro? É, tô querendo comprar um golzinho, mano Qual que é, irmão? Qual pergunta? Eu tenho uma Santa Félix Meu Deus Ah, tá interessando o golzinho quadrado Mas se a gente tiver, deixa quieto É só o golzinho, né? Calma aí, calma aí, calma aí Rapaz, eu faço de tudo, mano Eu compro, vendo, enrolo Tá ligado? Mano, eu vou fazer assim, ó Eu tô com um produto aqui, mano Não sei se você tem interesse Aí, você vende por varejo também, mano Tô vendendo aqui por varejo, mano Ou então, você usa numa festa aí Não sei o que você faz com esse trem, não Mas aí, tá afim? Rapaz, no momento não, mano É raiar o mesmo Tô querendo um golzinho, velho Olha o cara com o carro aí, mano Ah, o golzinho quadrado é esse, mano Olha, tá querendo vender não esse carro aí, não, irmão? Entendeu o negócio? Ah, cara, tem quatro mãos, velho Quatro mãos, velho O cara é um robô, mano Oi, 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 oi Ah, guys, eu vou pra lá Você que vai querer os cinco, não é? Eu vou tentar comprar o de alguém, mano Nesse carro, velho Ele não tá dando certo, não Eu acho que lá na outra garagem, lá Sempre ficam os caras parados Eu vou pra lá e ver se tem alguém, velho Aproveitar que eu já limpei o dinheiro, né, mano Limpei o dinheiro, eu tô com grana agora Tô com uma graninha pra comprar um golzinho quadrado Ah, depende, irmão Eu tô querendo comprar um golzinho quadrado Ixi, aquilo ali vai queimar Tipo assim, mano, eu posso... Ai, não, tá pegando fogo, não Tipo assim, mano, eu posso vender esse carro aqui Comprar o gol aí e passar pra você, mano Mas tem gol lá na loja, será, velho? Ixi, não sei Quer dar uma olhada lá? Vai lá, vai lá, dirigir É, mano Ah, é Fala, irmão E, beleza Tem como me pagar aí, pô? Dá uma ajuda pro amigo aí, pô? Que, 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 que? O poder do carro aí, pô? Tem como me dar adianta aí pro amigo aí? Você quer o que, mano? Imaginando pro amigo, pô Tava cuidando do teu carro Flying Link há oito anos Caralho Você tava cuidando aonde, filho? Ninguém te viu Nossa Tu não viu não? Tava aqui sentado, pô Ali na sombra, pô Vi não, vi não Seu carro tá limpinho aí, parceiro Tá limpinho, tá limpinho Tô ligado Cuidado, cuidado Que ele vai querer arranhar seu carro Cuidado, cuidado Pois é, mano Eita, cara Vaza, vaza, ele vai arranhar seu carro Vai, vaza, vai Pô com a caneta Vaz, vaza, vai Vaza Ô, desgraça Vaza Meu Deus do céu, mano O cara pegou picareta pra arranhar o carro do carro Tá aí, mano Viu aí, isso aí que dá, velho Não pagou o cara O cara veio pra arranhar seu carro É, então Cara Tá doido, velho O cara puxou picareta Jeremias Você tá indo pro lugar certo Vai na loja de carro Tô, tô, tô Dá volta Vou passar Rapaz, seu carro tá um pouquinho merda, hein, mano É, velho Ó, um golzinho ali, ó O cara, pô O cara tem um golzinho Pensei em comprar dele ali Ele falou que ele não tá vendendo, velho Meu Deus Ai, 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 ai Caralho, velho Caralho, mano Colocou um pouquinho pra lá, senhor Que isso, mano Mas você Sabia que você ia bater tanto assim, não, velho Abra o carro Foi mal, foi mal Deixa eu rir, vambora Antes que esses caras tentem roubar Quer comprar o carro? Quer comprar o carro? Que isso, mano Os caras dão uma fechada Querendo vender carro Que parada é essa? Pois é Parece que é salto, ó Já é Que parada, mete o péf Bom, é que esse carrinho aqui na répa corre, hein, mano Uns 200 Tem um cara vindo atrás de nós, hein Deu a volta ali Tô ligado Beleza, beleza Caralho, cara louco, velho Mano, a cidade aqui tá um pau Ai, ai, ai Que porra já rogava o tempo Tá todo o bote, mano Que isso, mano O cara pega a carteira de motorista onde, velho Tá doido Tá difícil de chegar ali no parado O cara peça tá andando pra trás Você trabalha do que, senhor Jeremias? É o que eu trabalho do que? Rapaz, no momento eu tô fazendo um pouquinho de cada coisa Pra ver se Se eu resolvo faço um pouquinho de lá Pro que a gente cai E ganhar uma dinheirinha ali, velho Tá ligado? Ah, tem Você sabe nem eu sei que acabei de falar, velho Rapaz, aí acho que não, hein Pô, não tem, velho Já excedeu, ó Cara, por que tem aquele braço lá dentro, velho? Agora que eu tô reparando Tem um braço Consegui comprar, consegui comprar Ah, consegui comprar Aí, consegui comprar, pô Olha ali, ali, ali Caramba, eu também ia comprar aqui Se tu não me deu Consegui, velho Então eu peguei o último Perdão aí, pra combinar com essa careca tua aí Ô, mano, mas e esse braço aqui, velho? Caramba Por que que tem esse braço aqui, mano? Oxi Deve ser pra apoiar o braço, né? Enquanto tá dirigindo Descansa de braço isso aqui? É, eu acho que é, né, mano? O nosso carro é tudo moderno hoje em dia Pode crer, então vou ver o que eu vou conseguir fazer com isso aqui, mano Valeu aí pela carolha, velho De nada, ô Você pode passar seu número de celular aí, qualquer coisa A gente dá um papo aí Posso sim, posso sim, calma aí Aí, compramos um golzinho Agora sim, mano Aí, ó Eu quero pegar um golzinho quadrado Por quê? Carro caro chama muita atenção, velho Agora se eu ficar andando de golzinho assim, ó Já era, velho Os caras não ficam vindo atrás, mano Aí fala assim Ah, aquele cara ali não tem grana, tá ligado? Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma tunada no golzinho, né? No sua besta Vou passar ali no túnel ali embaixo E vão deixar ele sinistro agora, velho Eu ia comprar com os caras Só que ali eu consegui comprar, mano Ali na loja Aí, cheguei aqui Cheguei aqui Vamos dar uma olhadinha Como esse carro vai ficar top Ixi, já tem gente mexendo aqui, mano Botaram um fusca aqui, velho Assim que eu terminar aqui Eu volto com vocês, hein Bora, João Você vai abrir minha porta aí, meu? É, eu vou ver que depois da minha mão Tá achando ruim, parceiro Vem resolver na mão Pau no cú do caralho Pau no cú do caralho Peraí, deixa eu fechar a porta aqui Deixa eu fechar a porta Ah, tá, tá, tá Cheio demais, rapaz Depois que eu tô me tirando na cabeça Você sabe por quê Você fala demais, irmão Vem, cheguei, cheguei Olha fora Vou passar por cima desse cara, mano Cadê? Vai lá Puxa aí Puxa aí, pô, vamos na mão Socorro, vai de mão Mas você não falou que ia puxar a parada, né? Não, pra você vai puxar a parada, né? Ah, só tem dinheiro pra comprar um carro, irmão Vai tomar no seu lugar Ah, puxar quadrado Tem dinheiro pra comprar carro, porra Olha essa ideia do cara, mano E se vier pra trás de mim aqui Eu vou atropelar, mano Deixa ele ver Deixa ele encostar no meu carro aqui Eu atropelo ele, deixa ele ver Puta que merda Dá uma virada ali no carro Agora quebrei a porcaria do carro Olha essa ideia, velho Desgrama Deixa eu levar ali logo pra consertar Ele já tava com vidro meio ruim já, né? Comprei o carro Já tava com vidro ruim, velho Não tinha nem batido Vem sempre os mecânicos aqui na frente Aqui Eu só tenho que achar o cara agora Essa ideia do cara, mano Consertando o meu carro O cara querendo que eu fosse rápido ali, né, velho Pô, se tivesse presto Teria chegado ali antes, né, mano Agora eu tenho que achar um mecânico, velho Como é que eu vou achar um mecânico aqui nesse local? Vou deixar o meu carro parado aqui Vou chamar um O mecânico acertou sua chamada e está a caminho Boa, boa, boa O mecânico vai vir aqui Vamos andar na consertão Valeu, valeu Tá vendo o meu carro aí não? Ou desgrama? Quero? Não tem nenhum carro aqui não Você não tá vendo o meu carro aí não, velho? Tem nenhum carro aqui não? O que você fez com o meu carro, velho? Ah, não, mano Ah, não, você vai apagar O que você tá fazendo com o meu carro, velho? Não, vai apagar aí, filho Olha o que você tá fazendo com o meu carro, mano Olha lá o que você fez com o meu carro, onde que foi eu parar, velho Cadê? Aqui O carro vai parar aqui, velho Nem existe carro Nem existe Ojo Tem que chamar o mecânico aí, velho Foi eu, mecânico Foi eu aqui, velho Foi eu aqui, velho Qual que é o seu carro? É isso aqui, irmão É isso aqui, irmão É isso aqui, ó Foi mal aí, foi mal Não tinha visto Tranquilo, tranquilo 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 É pra arrumar ele todo Como é que é, irmão? Pode consertar tudo aí, velho Tem pra arrumar ele todo? É É Tudo, tudo Quer vender ele pra mim não hoje mesmo? Tá doido Acabei de comprar o carro Você tá interessado com uma facinha aí, não? Calmei, calmei, calmei Rapaziada, tá pedindo Tá consertando aí O que é isso aí, ô? O que você tá fazendo aí, ô, idiota? Esse cara é doido, velho Tem como tirar o carro da frente, mano? Tá ficando doido, carai Ô, você tá louco, parceiro Atropeando com a mão aí Ô, mano Tem como você passar aqui, ó Vem por aqui, ó Vem por aqui, ó Vem por aqui, ó Vem por aqui Vem por aqui Ô, você tá tirando o meu gol Aí, vem vindo Vem aqui Tem 800 aí, mano Calma aí, rapidinho Só tirar o carro daqui Calma aí Quanto é que ficou, irmão? Ah, acertei? 800 800, né, mano? Deixa eu te passar aqui Quanto que fica? Quanto fica? Eu vou pagar Não, pra deixar Pra deixar que eu pago o rapaz aqui Ó, abacate ambulante Caraca, abacate ambulante Caraca, abacate ambulante Meu Deus, nunca viu abacate ambulante O que é, mecânico? A gente já viu Aqui, aqui, aqui Caralho, mano O que é, mecânico? Caralho, mano Que tanto de gente tem aqui, mano Que porradeiro Que porra, mano Vai querer o Passat? Mecânico, mecânico Eu vou tirar aqui melhor, mecânico Eu vou pra fora Porra, já bateu no meu carro de novo, véi Nós vem de arma, hein Nós vem de arma, hein Nós vem de arma, hein Vamos tirar aqui, mecânico Um retardado aí Que tá batendo aí, mano Nós vem de arma, hein Ô, parceiro Nós vem de arma, hein Que Zé as peças aí Pra falar com nós Caralho, não Quer trocar o Sandero pelo... Qualquer coisa é só chamar IT7 Que esse idiota Tá batendo nos outros aí, mano Ih, caraca Tá doido, maluco Nós vai puxar Arrumar pra tu aqui Tu vai chorar aí É eu não, irmão Tá doido É tu não Caraca, irmão É ele não É o cabelo rosa É o cabelo azul lá, porra É o azul, mano É o azul, mano Porra, não fude não, hein Tô aqui quieto na minha É o azul, mano É o azul, mano É o azul, mano É, mano Vamos ver com quanto tempo Eu usei ainda Já bateram 5 vezes Tava vendendo aí Tava vendendo aí Tava vendendo aí Não, eu acabei de comprar, véi Tava 80k 80k Foi mal aí Foi mal Fechei, fechei Se tivesse vendendo, mano Tava 80k Pra você ter fora E esse tá pôs Ai, olha Nós vende tudo ali Rapaz, que bagunça do carão, mano Deixa eu dar uma ré aqui Vou guardar meu carrinho, véi E vou fazer um outro vídeo depois Calma aí, então Nossa, vende as paradas Deixa eu guardar meu carrinho aqui De boa Aê Gol quadrado guardado, guys Quanto é essa? 140k 140k É, deixa eu ficar Então, guys É isso aí Se vocês tenham gostado do vídeo Vídeo bem louco do caramba aqui Mas deixa aquele like Compartilha, valeu Falou E fui, véi Tchau 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 Tchau